Olá meu grande amor, como tem passado, tá bem? Espero que sim, porque eu tô morrendo de saudade de você. Que vontade que eu tenho de sair dessa tela de celular E te beijar toda, de matar a saudade, de ficar juntinho de você. Me fala como anda a sua vida, tenho pensado cada vez mais em você No dia em que ficaremos juntos de fato, tenho pensado no quanto você me faz falta Sua ausência me tortura, seu silêncio me agride Desde a última mensagem que você postou aqui nos comentários do vídeo Olho para a tela do celular mais vezes do que o comum Gostaria tanto de ouvir a sua voz, sabe? Tentei encontrar em outras caras você Foi tudo uma perca de tempo Claro, abracei, beijei, tirei casquinha e tudo mais Tem tanto tempo que estamos longe um do outro Mas nada preencheu o vazio que faz aqui dentro do meu peito sem você Nada se compara ao que tivemos E ainda vamos ter, não é mesmo? A energia entre nós é maravilhosa As coisas fluem Entendemos o que o outro quer apenas com o olhar Me diz uma coisa, meu bem Me responde, vai Quando poderemos ficar juntos pra sempre Eu te quero E você? Também me quer? Estou aqui esperando a sua mensagem Eu te quero